pessoal, aí observando aqui ó, eu tinha tirado essa junta aqui ó, na onde que eu tirei esse esse é o guiador, que se fala, com cano de 80 e daria até certo, tá vendo ó, e a borracha pegava aqui e vedava, tá vendo a minha senhora ficava espaço ó, podia preencher de massa, esse aqui, um cano de 90, porque esse aqui, esse cano aqui é de 100 mas ele é o que encaixa dentro do de 100, da lua de 100, ó, e daria super certo aí, tá vendo, eu vou tentar tirar um pedaço desse aqui ó, porque esse aqui ó, esse aqui, por aquilo que pareça, ele ficou grande, ó pra você ver ó, o cano aqui passa direto ó, não adianta, já com esse aqui não ó, ele dá uma segurada, tá vendo é a única que eu vou tentar, tirar um pedaço dele aí, vamos dar um segmento aí galera vou fazer uma marcação aqui ó nós temos a corte certinho, vamos fazer o guia lá lembrando pessoal, que eu tentei, que se quiser errado ó, tem outros modelos diferentes, que é melhor, tipo uma gosmona esse aqui, acabando, eu tenho que usar uma cola para colar, ajudar a colar e vedar, vai tirar o mau cheiro viu o mau cheiro em banheiro é uma coisa terrível vou fazer nisso aqui, depois vou fazer no outro também, pra ver se essas coisas estão melhorando mais esse aqui ficou grande, vou fazer uma mais pequena, vai pra ver ok Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai encaixar desse jeito aqui Quer ver? Esse aqui é o guiador Que eles falam Não tá com nada na sacola Quando guiar lá Eu não poderia passar Mas ele tá passando, não adianta Olha, não veda nada Você tá entendendo? Esse aqui seria mais pra veda Esse aqui, ó Vamos tentar ver se ele veda Também pro fora aí Pessoal, um da segmento